Música nova do Bobilhão Mercadoria Meu parceiro Lombarvorema, tamo junto Eita pressão meu véi Se afacadinha frenete Sou vaqueiro e viciado e vaquejado Eu gosto de tomar cachaça e correr boi é perdição Sou vaqueiro e quando chega sexta-feira Estufro logo minha carteira e começo a gastar E a mulherada me acompanha Porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo E no reboque um pare Sou vaqueiro, vaqueiro Pronto de mantelado e meu hobby é gastar dinheiro Sou vaqueiro, vaqueiro Sou vaqueiro, vaqueiro Pronto de mantelado e meu hobby é gastar dinheiro Sou vaqueiro, vaqueiro Meu parceiro Barreira Produções Manda um abraço pra galera do Grupo NTG Sou vaqueiro, eu gosto de tomar cachaça e correr boi na vaquejada e forró é minha perdição Sou vaqueiro e quando chega sexta-feira Estufro logo minha carteira e começo a gastar E a mulherada me acompanha E a mulherada me acompanha Porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo E no reboque um paredão Sou vaqueiro, vaqueiro Pronto de mantelado e meu hobby é gastar dinheiro Sou vaqueiro, vaqueiro Sou vaqueiro, vaqueiro Pronto de mantelado e meu hobby é gastar dinheiro Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro, vaqueiro Um abraço pra meu parceiro Joselio A do Cuscois Melhor restaurante do meu Brasil Olha o show Se a facada frenética do barrilhão mercadoria, seu boidinho Alô Henrique, tamo junto meu velho Essa é nossa! É diferente do A pegada do negão A que nós bota é quente Vem novinha, vem coroa Também tem mulher carente Eu já peguei a fama de fazer a diferença Hoje eu sou conhecido como vaqueiro E pra cantar comigo eu chamo ele O rei dos paredões O rei dos paredões juniviana Obrigado meu parceiro Eu já peguei a fama de fazer a diferença Hoje eu sou conhecido como vaqueiro das pinga Que puta mulherada Remédio da carência Campeão das vaguejadas Sou vaqueiro das pinga Fiz meu caminhão Que ponto de referência Todo mundo me conhece Como vaqueiro das pinga Que puta mulherada Remédio da carência Campeão das vaguejadas Sou vaqueiro das pinga Fiz meu caminhão Que ponto de referência Todo mundo me conhece Como vaqueiro das pinga Pô, rapaz, fomor Arnaldo Grazão Obrigado meu parceiro É meu parceiro É meu parceiro É meu parceiro Valeu meu parceiro Juniviana Tem que respeitar o professor Abertura do mundo, cê lembra de um chacão? Eu não vou com a patrão, sai de um cerudo Pra rock é lindo do meu Brasil, se liga só Eu sou raqueiro e viciado em bater, já gosto de tomar caixas, correr boa e perdição Sou raqueiro e quando chega sexta-feira, estufo minha carteira e começo a gastar E a mulher agora me acompanha, porque sabe que é pressão No caminhão vai ter o cavalo, e no revoque o meu paredão Sou raqueiro, raqueiro, todo desmantelado do meu rodriga, achar dinheiro Sou raqueiro, raqueiro, eu sou desmantelado o meu rodriga, achar dinheiro Sou raqueiro, raqueiro, eu sou desmantelado o meu rodriga, achar dinheiro Sou raqueiro, raqueiro E bota pra descer, sucesso E divulgações também dá comigo Será bom de um chefão que vem Para o nosso joia, os três dias do prato Sou raqueira e viciado em vapejado Eu gosto de tomar cachaça, vou repor em perdição Sou raqueira e quando chega sexta-feira Esturco minha carteira e começo a gastar E a mulher da minha companhia Porque sabe que é pressão No caminhão vai ter cavalo E no retoque o meu parecão Sou raqueiro, raqueiro Tudo desmatelado, meu rodo e desvazinheiro Sou raqueiro, raqueiro, raqueiro Sou raqueiro, raqueiro Eu sou desmatelado, doido pra gastar dinheiro Sou raqueiro, raqueiro É que tu não forroceiro do encortamento da comissão Arnaldo, gravações, o mural de Mojaria do Piauí Arnaldo, gravações, o mural de Mojaria do Piauí Eu sou empresário e vaqueiro Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo cada e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é problema Eu sou empresário e vaqueiro, papai Eu sou empresário e vaqueiro, papai Eu sou empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é problema Gado sobrando no pasto, whisky, portador e fama Cavalo, bonde, morão e gata sobrando na cama Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo cada e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é problema Sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo cada e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é problema O meu carrão é super máquina e meu cavalo é referência Pra puxar o goi na pista, pensa aí numa potência Eu sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é problema Gado sobrando no pasto, whisky, portador e fama Cavalo, bonde, morão e gata sobrando na cama Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo cada e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é problema Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo cada e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é problema Põe meu patrão Gonzaga Neto, chama na bota papai Minha galera da Ecos, a marca que veste o Fábio Diniz Tchou, tchou Isso aqui é pra tocar em todos os paredões do Brasil Uai Eu sou empresário e vaqueiro Segue o Diniz lá no Instagram papai E aí meu filho como é que diz? Chama na bota papai Tchou Essa aqui vai pro meu parceiro Frazão, é o rei do frete, é o homem da rua Eita pressão malvada, meu véi Meu parceiro e Pablo Gouveia E eu apoio a vaquejada e não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e batisteira também Prenda meu caminhão e funcionário é mais de cem Nossa equipe é preparada e não tá pra brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, você polícia me prenda Sou criminoso, pergostei mais crime na agenda Me prenda, você polícia me prenda Sou criminoso, pergostei mais crime na agenda Você tem a bocadinha frenética, meu véi Familiar o mercado e apoia a vaquejada Eita pressão Eu apoio a vaquejada e não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e batisteira também Prenda meu caminhão e funcionário é mais de cem Nossa equipe é organizada e não tá pra brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, você polícia me prenda Sou criminoso, pergostei mais crime na agenda Me prenda, você polícia me prenda Sou criminoso, pergostei mais crime na agenda Me prenda, você polícia me prenda Sou criminoso, pergostei, mas crime na agenda Me prenda, ou sou polícia, me prenda Sou criminoso, pergostei, mas crime na agenda Manda um abraço pra galera estourada da capital Alô meu parceiro, Diego Delano Shoptime, valeu show Se por acaso eu chorar Não é pra se enxatear Só quero desabafar Minha dor e solidão De quem tem tanta alegria E já fiz feliz o dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que a rua bem não chora Isso depende da hora Quando se vem embora Sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sempre o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorando E quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Tristeza e solidão A noite em desespero Se agarra ao travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no portão E quando escuta um trompé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Chegando no portão E quando olha não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião E quando olha não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Eita mil distribuidores de bebidas Olha meu vaqueiro Vai descendo Vai trabalhando Vaqueiro Ó, vai descorte Pareidão Ronaldo Guita Pareidinha Nova Farma Meu passando Eu tô Luan Rol de CD Para Vaqueiro Ah, ei Prepara o gado Chegou o Vaqueiro Ah, oh Abra as porteiras Que o Vaqueiro Chegou Vai Olha o sucesso Da pisada Estourou do forró Big, big Tu quer suí Bora Vaqueiro Tch, 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 tch Arnaldo Gravação Rápido com Morel De Noisaria Do Piauí No estralado Do chicote Todo doida pra beber E já chegaram Invadindo a fazenda Não exigindo Minha presença Todo querendo me ver E eu não sou Ator de Hollywood Mas tem mulher Que confunde Não tem culpa A fama esmalhou Solta as novilha A vaquejada Começou O quê? Ah, ei Prepara o gado Chegou o Vaqueiro Rei Ah, oh Abra as porteiras Que o Vaqueiro Chegou Ah, ei Prepara o gado Chegou o Vaqueiro Rei Ah, oh Abra as porteiras Que o Vaqueiro Chegou Uh Um Xavatar Para o Vaqueiro Galeno nos colchões Vem descendo Rei trabalhando Vai de nata Edson da pisada Estourando o forró Uh A mulherada Tá pirando No galope Estralado Do chicote Tudo doida Pra beber E já chegaram Invadindo A fazenda Exigindo Minha presença Todo querendo me ver Eu não sou Ator de Hollywood Mas tem mulher Que confunde Não tem culpa A fama esmalhou Solta as novilha A vaquejada Começou O quê? Ah, ei Prepara o gado Chegou o Vaqueiro Rei Ah, oh Abra as porteiras Que o Vaqueiro Chegou Ah, ei Prepara o gado Chegou o Vaqueiro Rei Ah, oh Aumenta o som do paredão Que a pisada Estourou Vai! Paredão Mimoso Meu parceiro Em vídeo Divulgações De morada nova Banda Divulgações Minha amiga Césia Lanches Estourou Tch-tch-tchou Por lá Vivo A banda Dos magnatas Chegou Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Lamentamos o meu raqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar, tão doente a cantar Tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo Tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo Regado oi Com vaqueiro nordestino, se corre sem deixar gostão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar no limão Tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo Regado oi Sacudido numa cola, desprezado do senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor Ao chorar com amor Tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo Regado oi Regado oi Vamos cair no forró Eita forração menino Forró de açote tocando maquejada Não completou nem um mês E eu fiquei sem você Já vieram me dizer Eu te viro com alguém Juro que nem procurei Mas vieram me contar Só pra me fazer chorar Vê o que eu ia fazer Vê o que eu ia fazer Só pra me fazer chorar Vê o que eu ia fazer Pega de cima e vai descendo vaqueiro Porração menino Ora meu vaqueiro é de mamute O rei das vaquejadas Vem aí a grande vaquejada do Parque Maria Mute E o porro é de açota do mês Derruba o meu vaqueiro Somente hoje liguei Deixei você à vontade Mas peço por caridade Não sinta pena de mim Se um dia eu fui ruim Perdoa meu coração Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Se você estiver feliz Curtindo o seu novo amor Só peço mais um pavor Cuidado pra não sofrer Se um dia se arrepender Sentir saudade de mim Basta só dizer assim Quero voltar pra você Basta só dizer assim Quero voltar pra você Bora sim sim vaqueiro Meu patrão Bora meu vaqueiro em salto E pê criações Meu parceiro Marcelo vaquejada Agora vou desligar Porque comecei a chorar Não vá se preocupar Não sinta pena de mim Se um dia eu fui ruim Perdoa meu coração Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Agora vou desligar Porque comecei a chorar Não vá se preocupar Não sinta pena de mim Se um dia você lembrar De algo bom que te fiz Quer fazer homem feliz Caia por cima de mim Quer fazer homem feliz Caia por cima de mim Oh porração Bora meu vaquejão filho Vai representando o Rai Porto Aí meu garoto Meu parceiro Iago de Ojo de Vaqueiro Vai descendo Vai trabalhando Vaqueirando no meu Brasil Oh roda e a sorte Tocando vaquejada Meu amigo Júnior C.D. de Santa Luzia Quando o claro no sol vai descontando Onde cai das montanhas lá na serra Abre a porta e sinta o cheiro da terra Do puleiro do que tá o canto galo Bota a sela no mobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gato Eu sou vaqueiro e fico apaixonado O forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e fico apaixonado O forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e fico apaixonado O forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e fico apaixonado O forró vaquejada e mulher O que eu vejo de perto no sertão É o gato comendo na colina, o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração, meu forró e as festas de Sanjão Santo Antônio, São Pedro e São José, como eu fiz você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado, sou o vaqueiro e apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O forró, vaquejada e mulher, eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou o vaqueiro e vivo apaixonado E a galerinha do Pernambuco, e a galerinha do Maranhão, vem descendo Representa a vaqueira, bota na porta vaqueira Olha como é que dá aí, ó Quando o plano do sal vai descontando Por detrás das montanhas lá da serra Abre a porta e sinta o cheiro da terra Do puleiro, do quintal, canto, galo Bota a cena no fogo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu tô levando minha vida ligada Eu sou o vaqueiro, fico apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, fico apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro, fico apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, fico apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Porque eu vejo de perto o sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santa Ponte, São Pedro, São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou o vaqueiro, fico apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, fico apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro, fico apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, fico apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Porra cangacinho de parede Representando a vaqueira lá no meu Brasil Vale abração pra galera do meu Jaguarim Bate de vaquejada, Matheus Olha como é que tá vaqueiro Batei na bota, nego doido Bora, Fernelão É que tem vaquejada, Matheus Mais uma busca nova Mais uma composição do vaqueiro, pode fora Olha, vaqueiro não chora Cavalo pula nas esporas Mulher com frescura O vaqueiro manda embora Vaqueiro não chora Cavalo pula nas esporas Mulher com frescura O vaqueiro manda embora Não tem minha galera Pra tropa de elite Vai ter vaquejada, vamos beber o uís Não tem minha galera Na tropa de elite Vai ter vaquejada, vamos beber o uís Olha o vaqueiro, quer farra O vaqueiro, quer farra Depois da vaquejada, o churrasco é lá em casa O vaqueiro, quer farra Depois da vaquejada, o churrasco é lá em casa Vai ter muita mulher Tem muita mulher Pega no rabo da sua vila Vaqueiro de cavaré Vai ter muita mulher Pega no rabo da sua vila Vaqueiro de cavaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher pegando o rabo da sua filha, vaqueiro de cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher pegando o rabo da sua filha, vaqueiro de cabaré Olha o vaqueiro, não chora, cavalo, pula nas esmoras Mulher, com frescura, o vaqueiro manda embora, vaqueiro não chora, cavalo, pula nas esmoras Mulher, com frescura, o vaqueiro manda embora Não tem minha galera, vai tropa de elite, vai ter vaqueirada, vamos beber o uís Não tem minha galera, vai tropa de elite, vai ter vaqueirada, vamos beber o uís Olha o vaqueiro que é farra, o vaqueiro que é farra, depois da vaqueirada, o churrasco é lá em casa Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher pegando o rabo da sua filha, vaqueiro de cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher pegando o rabo da sua filha, vaqueiro de cabaré Essa é a turma do Rihanna, F.C. na pegada do Rihanna, pula de barão Os paginhos da vida, tá aí, Rui Eu passei o Diego de Tibau, abraço Se eu sou que ela soube, tinha que ser demoral Gótica de Ninho Deus e do Rihanna, carreira entre a moça flor Vale suas joias, pra jogos artistas Oh, oi, vai descendo meus vaqueiros MPS, entretenimento, meu amigo Maicon Escute essa mosquinha, meu ré Sou cowboy, sou porronzeiro, sou vaqueiro, sou pinhão Viajante, ganandeiro, traga a mão no coração Vou levando a minha vida, para dançar meu forró Calor de manchina, é impossível ficar só Tá escutando dessa vida, faço tudo que puder Vou pra porra maqueijada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus no coração, vou seguir na minha estrada Vou pra porra maqueijada, pois tá cheio de mulher Como levo uma boiada, trago o Deus no coração E vou seguir na minha estrada Sou cowboy, sou porronzeiro, sou vaqueiro, sou pinhão Viajante, ganandeiro, traga a mão no coração Vou levando a minha vida, para dançar meu forró O calor de uma menina, é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Canto porra maqueijada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus no coração, vou seguir na minha estrada Vou pra porra maqueijada, pois tá cheio de mulher Como levo uma boiada, trago o Deus no coração Vou seguir na minha estrada Vou pra porra maqueijada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus no coração, vou seguir na minha vida, como levo uma boiada Vou pra porra maqueijada, pois tá cheio de mulher Como levo uma boiada, traz o Deus no coração, vou seguir na minha estrada Porra maqueijada, porra maqueijada Porra maqueijada, parceiro do paredão, nenê do paredão, do paredão Eita, é tudo um paredão, gigante paredão, é esse que eu digo é Representa a maqueijada, meus meninos Mas ela vive a debochar do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco e não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo, sem ela eu nada sou Por amar essa mulher, já perdi minha cabeça Mas vou largar do seu pé, antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem nome e pertence a qualquer homem Mas se vejo alguém com ela, o ciúme me consome Ela vende o seu corpo, a qualquer um, por qualquer preço E eu que lhe dou amor Seu carinho não mereço Eu lhe dou tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Seu carinho não mereço Seu carinho não mereço Seu carinho não mereço Mas ela vive a debochar do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco e não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo, sem ela eu nada sou Agora meu patrão é de mamonte O rei das vaquejadas Marque Maria Monte O roda e açoito Tocando o vaquejadas Vai, é, Gatizinho, vai descendo o vaquejado Agora meu parceiro em saldo IP Criações Meu parceiro Marcelo Vaquejadas Ô, porração, menino Vai, ganhando o cavalo Você derrampa, salgado A minha espora é de ouro E gote é importado Minha cela veio da França Eu sou vaqueiro, milionário Eu sou um bote uís E hoje eu tô arrasado Não me pergunte pela conta Nunca me bebi Olha a música do Vila que eu tô aí O nome da mulher Vaqueiro, milionário É mais uma composição do Vila Vai, trabalhando, cara E o Vila vai chegando Pra botar porra no meio do mundo Olha a pegada aí Eu digo assim Vai lá que pra contar meus bães Pelo computador Nasci pra ser vaqueiro E tenho vida aqui Eu tô cavalo de um milhão E ferraria na porta Mulher bonita Eu pego é no estoque Cavalo de um milhão E ferraria na porta Mulher bonita Eu pego é no estoque Tem que ter pegada Pra botar o doi no chão Cavalo de um milhão Não treme meu irmão Chego a disputa Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Chego a disputa Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Há mim JFOR é de rodo E corte é importado Né Céladeu da França Eu sou o raqueiro milionário Garçom Botiu-EO E oi, eu tô razado Não me pergunte pela conta Uh Gabi baby responder Há mim JFOR é de rodo E corte é importado Né Céladeu da França Eu sou o raqueiro milionário Da som Botiu-aları E oi, eu tô razado Não me pergunte pela conta Uh Gabi baby Arnaldo Gravações Arnaldo Gravações Arnaldo Gravações Arnaldo Gravações Milionário, é só um bote de Will E hoje eu tô arrasado Me pergunte pela puta O Gabi me envia DJ Mike com Jonathan Alô, vaqueirama do meu Brasil Aqui quem fala é Paulo Vaqueiro E esse é o meu mais novo sucesso História é, menino, chama aqui em estúdio É show, papai, é show, papai Ranca a tampa e manta, porque o seu vaqueiro é bom demais É show, papai, é show, papai Vaquejado é meu esporte, o seu vaqueiro é bom demais Olha que a monda agora é ser vaqueiro Ostentação e vaquejado é meu esporte Nas corridas de morão Comigo o lema é mulher na cama e o bolichão Desce uma caixa de uísque, aumenta esse paredão Opa, a tisteira, vamos pro pé da bordeira O monte aí que agora não é brincadeira É pá, é prancha, é capa louca, meu patrão Mas eu sossego mesmo quando vê esse bolichão É show, papai, é show, papai Vaquejado é meu esporte, o seu vaqueiro é bom demais É show, papai, é show, papai Ranca a tampa e manta, porque o seu vaqueiro é bom demais É show, papai, é show, papai Vaquejado é meu esporte, o seu vaqueiro é bom demais É show, papai, é show, papai Ranca a tampa e manta, porque o seu vaqueiro é bom demais A moda agora é ser vaqueiro, ostentação E vaquejado é meu esporte nas corridas de morão Comigo o lema é mulher na cama e boi no chão Desce uma caixa de uísque, aumenta esse paredão Ô batisteira, vamos pro pé da bordeira Ô monte aí que agora não é brincadeira É pá, é prancha, é capa louca, meu padrão Mas eu sossego mesmo quando venço e vou de chão É show papai, é show papai Vaquejado é meu esporte, sem vaqueiro é bom demais É show papai, é show papai Anca a tampa e manda a boi que sem vaqueiro é bom demais É show papai, é show papai Vaquejado é meu esporte, sem vaqueiro é bom demais É show papai, é show papai Anca a tampa e manda a boi que sem vaqueiro é bom demais A Música O meu cavalo tá banhado, todo arriado A pista do esquentar, esperando ser chamado Cavalo tá banhado, todo arriado A pista do esquentar, esperando ser chamado Chama o louco CD, bota a sala do cavalo Vamos botar o banho chão Grava a gente O meu cavalo tá banhado, todo arriado A pista do esquentar, esperando ser chamado O cavalo tá banhado, todo arriado A pista do esquentar, esperando ser chamado Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu o boi, valeu o boi do chão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu o boi, valeu o boi do chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo do Godinho do Paridão Cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo do Valselho do Paridão Olha, a hora da fazenda novo, irmãs Onde foi gravado o clipe da música Cavalo, as tentações brigadas pelo carimbo rirando O meu cavalo tá banhado, todo barriado Na pista tu esquentar, esperando ser chamado O cavalo tá banhado, todo barriado Na pista tu esquentar, esperando ser chamado Vai que entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Vai que entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo, as tentações, cavalo as tentações É o cavalo do body do Faridon Cavalo, as tentações, cavalo as tentações É o cavalo preferido do patrão É para o gado, mas vamos passar a boiada Hoje tem barra na fazenda e vai até de madrugada É para o gado, vamos passar a boiada Hoje tem barra na fazenda e vai até de madrugada E bem mais, funciona já Alô meu vaqueiro boy Assim ó Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy, não fica boi em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Eita, juros esticado Eita, ninguém erra Olha a música do momento, hein, papá Olha só o livro, hein, vai Pense na culpa de vaqueiro boy, diferente, menino Eita, mais alta, vamos embora com nós Arnaldo, gravações, memorial de noisaria do Biauí Eu sou vaqueiro das gatas Topo qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaquejada eu vou, eu vou Eu sou vaqueiro das gatas Topo qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaquejada eu vou, eu vou O paredão já tá tocando, a galera tá dançando O sol já vem raiando Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Eu chego desfilando no meu cavalo chadão Olha que onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Eu chego desfilando no meu cavalo chadão Eu sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy e não fica boa em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Olha que eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy e não fica boa em pé Olha que eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Vai, vai, sacode, sacode Sacode de mim Meu vaqueiro Jonas, você é vaqueiro boy diferente Eu sou vaqueiro das gatas Topo qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaquejada eu vou, eu vou Eu sou vaqueiro das gatas Topo qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaquejada eu vou, eu vou O paredão já tá tocando A galera tá dançando O sol já vem raiando O paredão já tá tocando A galera tá dançando O sol já vem raiando Olha que onde tem sertanejo Tem cachaça e tem forró Eu chego despilando no meu cavalo xodó Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Eu chego desfilando no meu cavalo xodó Olha que eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy E não fica a dor em pé Eu sou raqueiro boy, eu sou raqueiro boy Eu gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher É que eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy, eu sou raqueiro boy Eu gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Que solinho é esse menino? Sacode, sacode, olha só Eu sou raqueiro boy, tem que ser diferente Tem que estar na moda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Para a cidade, para meu povo Tá furando meu tudo Alô, minha vaqueiro boy, eu sou raqueiro boy Muita é, mulher ingrata A minha tensão Te amei, te amei demais Mas foi toda ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Se é um moleque doido ao vivo O inédio é o maior medo No fundo do meu peito É ter você de novo E te dizer que aceito É o coração queimado Eu te amar é meu dever Arnaldo Gravações Com o mural de Nazaria do Piauí O inédio é o meu pecado Foi me apaixonar Nas suas falsas juras Eu fui acreditar A sua traição Jamais vou perdoar Eu sei que algum dia Vai chegar a sua vez Aqui se vai, se paga Pra tu desistir A vida dá um troco Pelo mal que você fez Jamal da mão Mulher, mulher ingrata A minha tensão Te amei, te amei demais Mas foi toda ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Capricha, meu Flavinho Foi sentimento da pretinha, meu rei Vai, vai E aí Eu morro quando lembro Acabou a tradição de gado na estrada Só anda de carreta maltratando a boiada Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou foi atolada E chegamos no local onde foi combinado E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vagueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado No vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado No vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado No vilha e bezerro tá tudo machucado No vilha e bezerro tá tudo machucado Chora com a gente vaqueiro O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejara Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejara Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejara O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jivão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, taximba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazenda tem quem gosta de vaquejada